Música 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 No braço forte do norte Pega o chão de São Paulo De pirácula no estado Uma semente de solidão No grande modo essa mágica Eu não sei de que os olhos puxados De me estornados Nada me assustou Eu não posso ver Eu não sei de que os olhos puxados 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL